Gente, olha só, aconteceu agora, acabei de pegar o meu marido, me traindo. Tá? Você é casado, cara. Tô uma vergonha na sua cara. Você mandou foto pra ele que eu vi, cara. Homem pega marido com outro dentro do carro. A cena parece até mentira, mas esse homem pegou seu marido com outro homem dentro de um carro o traindo. E segundo ele, ele tem todas as provas. O homem ainda diz que o outro homem é casado. Ele chega a ter dado parabéns para o outro homem após ele trair sua família também. Mas veja o que acontece no final do vídeo. Gente, olha só, aconteceu agora, acabei de pegar o meu marido, me traindo. Parabéns. 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 Sai do carro. Sabe qual é, ele é casado? Sai do carro. Sai do carro, maluco. Sai do carro. Parabéns. 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 Mas você que é vagabundo. Parabéns. Você, parabéns. Parabéns. Isso mesmo. Tô gravando sua cara aqui, ó. Tá? Você é casado, cara. Tô uma vergonha na sua cara. Não, não sou porque você... Olha o que você tá fazendo com sua família. Olha o que você tá fazendo com sua família. Olha o que você tá fazendo com sua família. Você não tem respeito com seu pai, com sua mãe, com ninguém, não. E você é outro, rapaz. Você não tem vergonha, não? Olha o papelão que vocês estão fazendo. Tá me tirando de otário, Hélio. É isso? Você aí pra conversar. É isso? É isso? Eu não te quei. Você pegou a vida. E aí, o que você acha dessa situação? Já comenta aqui embaixo. Beijo.